Todos os entulhos que estão atrapalhando, que a sua voz ecoe dentro de nós. Lua, Espírito Santo! Flua em nós, ó Deus! Faz em nós a tua vontade, não a nossa. Marta, quer rir em nós. Marta a nossa vontade. Vai amar a chá, dolemai a chá. É melando e quer amar a chá. Sopra sobre nós o teu querer. Aquieta a nossa alma. A nossa alma está inquieta dentro de nós. A nossa alma carente, que a se sacia, que a foge da sua vontade, Deus. Vem sobre nós. Sopra sobre nós o teu querer. E a tua vontade, submeta-nos, ó Deus. Eu consigo ver agora o Senhor derrubando o salmo do cavalo. Deixando o salmo cego. E o Senhor gritando na frente de Salmo, 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 por que me persegues? De que adianta recalcitrar contra os agilhões, Salmo? Para de relutar, para de debater, para de fazer pirraça, Salmo, submeta a minha vontade. Amém. 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 Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Amém